Os custos com energia no campo são altos e consomem grande parte do investimento de produção. E muito dessa demanda está atrelada à necessidade de irrigação relacionada ao bombeamento de água e outros fatores ligados ao consumo de energia. E para minimizar esses custos, a Eco Solar e Energia Renovável está disponibilizando energia fotovoltaica a produtores rurais por todo o Maranhão. Uma energia elétrica produzida a partir do calor e da luz solar através da radiação nas placas solares da Eco Solar. Uma fonte de energia alternativa renovável, limpa e sustentável que reduz em até 95% o valor da sua conta de energia elétrica e aproveita o sol do jeito que você sempre quis. Quer saber mais? Entre em contato no www.ecosolare.com.br ou acesse as nossas redes sociais. Ligue também no telefone 098-3197-7037 ou no 98778-6158. Ligue agora e peça já seu orçamento. EcoSolar e Energia Renovável E vamos falar com Arlindo Neto, diretor da EcoSolar, para saber como foi que a empresa identificou a necessidade em atender os produtores rurais. Bom dia, Arlindo. Explica para a gente como foi feito esse trabalho de mapeamento para identificar essas necessidades. A nível de Brasil, a questão de energia solar na meio rural, ele já é o terceiro mais vendido a nível nacional. Sendo que ele tem pouca assistência. O pessoal trabalha mais com residências e comércios. Sendo que o povo da questão rural é o que tem mais necessidade, pois qualquer redução na conta de energia para eles, soma no produto e com isso também redução para o mercado. Os produtores rurais têm essa necessidade hoje em utilizar energia renovável, Arlindo? Sem dúvida. A energia elétrica representa hoje em torno de 30% da cadeia produtiva e tendo a aumentar devido a sazonalidade das questões de chuva. Tem uma hora que começa mais cedo, tem uma hora que começa mais tarde. Então, se ele tiver um sistema de irrigação ou então para um controle de aquecimento e secagem de grãos, para ele é muito interessante fazer esse tipo de aquisição solar, que com isso ele também faz uma redução nos seus custos. Arlindo, hoje o produtor rural tem dificuldade para adquirir esse tipo de sistema? Existe alguma forma de financiamento ou parcelamento disponibilizado pelo EcoSolar? Pode sim. Temos hoje no mercado, temos o Banco do Brasil, que tem uma linha até valor de 50 mil reais. Temos o Banco Santander, também, que tem uma linha também de crédito muito interessante. Nós trabalhamos diretamente com o Santander. Também tem as outras linhas, que é no Banco Itaú, o Banco Bradesco, mas em menores escalas. Hoje, para o agricultor, está interessante o Santander e o Banco do Nordeste, e no caso também o Banco da Amazônia. Uma das maiores dificuldades que o produtor enfrenta é justamente chegar a empresas de energia sustentável. Mas como é que ele faz hoje para chegar até EcoSolar? É difícil? Não é difícil. A energia solar hoje está bem disseminada, então nós temos hoje o nosso telefone, o nosso e-mail de contato, que vai aparecer no caso do programa. E também ele pode tirar dúvidas com o contato também com a própria agricultura do Banco do BNB, do Santander, para fazer esse tipo de aquisição. Mas seria interessante o produtor entrar em contato primeiro com o EcoSolar para buscar consultoria e conseguir esse financiamento, não é isso? Sem dúvida, porque a gente vai ver a melhor condição financeira e técnica para a sua produtividade e melhor custo. Quais as vantagens ao produtor rural que vai adquirir um sistema de energia renovável da EcoSolar? Além de ser um produto 100% limpo, a energia solar hoje é muito pouco utilizada. A energia que é transmitida para a terra é só 5% utilizada para a energia. E é uma energia que está ali, no campo, na área que ele planta, na área que ele produz, sobrando. Então ele pode utilizar isso para a sua irrigação, para a sua casa, para a sua forrageira, para todas as questões que estão ali em campo que ele tem a necessidade. Além do caso, um produtor rural esteja com dúvidas de como adquirir um sistema de energia renovável ou qualquer outra dúvida relacionada ao assunto, como é que ele faz para sanar essa curiosidade? Ele pode entrar em contato com o telefone que está aqui no rodapé ou entrar em contato também com o programa. Nós tiraremos a dúvida dele sem questões de problema nenhum. A gente pode ver a melhor opção técnica para ele. É importante, primeiramente, atendê-lo para depois a gente ver essas questões financeiras. Obrigado pela entrevista, Arlindo. Tenha um ótimo domingo. E caso você, produtor rural, tenha alguma dúvida, entre em contato com o Arlindo Neto que ele prestará uma ótima consultoria a você, produtor rural. Até logo, então. Muito obrigado, Rogério. Obrigado. Obrigado.